A CIDADE NO BRASIL Eu vim correndo à frente do sol Abri a porta e antes de entrar Revei a vida inteira Pensei em tudo que é possível falar Que sirva apenas para nós dois Sinais de bem, desejos vitais Pequenos fragmentos de luz Falar da cor dos temporais De céu azul das flores de abril Pensar além do bem e do mal Lembrar de coisas que ninguém viu O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer Crescei no tempo e era tempo demais Você me olhou sorrindo pra mim Me acenou um beijo de paz Virou minha cabeça Eu simplesmente não consegui parar Lá fora o dia já clareou Mas se você quiser transformar O ribeirão em braço de mar Você vai ter que encontrar Aonde nasce a fonte do ser E perceber meu coração Bater mais forte só por você O mundo lá sempre a rodar O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer Pensei no tempo e era tempo demais Você me olhou sorrindo pra mim Me acenou um beijo de paz Me acenou um beijo de paz Virou minha cabeça Eu simplesmente não consigo parar Lá fora o dia já clareou Mas se você quiser transformar O ribeirão em braço de mar Você vai ter que encontrar Aonde nasce a fonte do ser E perceber meu coração E perceber meu coração Bater mais forte só por você O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer Galera é isso aí Queria agradecer por você ter visto esse vídeo E por favor não deixe de se inscrever no nosso canal De dar aquele like Compartilhar com a galera Convidar os amigos aí pra assistir um pouquinho da gente E é isso aí Muito obrigado Valeu Tchau tchau